Evangelho segundo Marcos, capítulo 1 Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Como está escrito nos profetas Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. Para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo, Após mim, vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz nos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem me compraso? E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali, esteve no deserto quarenta dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, e dizendo, E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, Viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os jornaneiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, Cala-te, e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo, Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou. E servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos, de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém, não deixava falar os demônios porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram. Todos te buscam. E ele lhes disse. Vamos às aldeias vizinhas, para que ali eu também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia. E expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe, e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia. Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe. Quero. Se limpo. E tendo-lhe dito isto, logo a lepra desapareceu, e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu. E disse-lhe. Olha, não digas nada a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Música 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 Tchau, tchau.